Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje, dica aqui utilizando a folha de mamão. Tem um pé de mamão aí na sua casa ou se não tiver, pega lá com a vizinha uma folha de mamão e aí você vai triturar essa folha aí no liquidificador com 500 ml de água. Logo mais em seguida você vai passar numa peneira para retirar esse bagaço, não queremos esse bagaço, queremos o líquido, né? Então aqui a gente vai colocar duas colheres de sopa do amido de milho, o amido de milho junto com a folha de mamão é extremamente potente para limpeza, vai ajudar a clarear também, remove manchas. E aqui eu misturei muito bem e passo para uma panela porque vamos precisar apurar lá no fogo, leva para o fogo, pode ser no fogo alto mesmo e você vai mexendo até perceber que começou a engrossar. Vai ficar no ponto de mingau e aí você mistura muito bem, é bem rapidão, não vai nem dois minutos, já cozinha aqui, certo? Olha, já está engrossando gente, como eu falei para vocês, é muito rápido. E aí depois que você misturou, que percebeu que já está bem grossinho parecendo, é um mingauzinho, você já pode desligar o fogo para prosseguirmos aqui com a nossa receita. Vamos colocar aqui dentro o detergente, nesse momento você vai precisar de 200 ml, é 200 ml pronto, misture muito bem esse detergente. O que estamos fazendo aqui hoje é uma dica para a limpeza de roupas, lavagem de roupas, vai ajudar a clarear. E aqui eu coloco também o bicarbonato de sódio, duas colheres de sopa. Lembrando que você pode utilizar essa receita também para lavar o seu banheiro, limpar aquele piso sujo e encardido, que na verdade era branco, mas ficou amarelado. Você pode também limpar, que vai ajudar a clarear, porque a folha de mamão junto com o amido de milho e também o bicarbonato de sódio, eles têm um grande poder de clareamento. Então é muito potente para qualquer tipo de limpeza. E aí depois que eu misturei muito bem, que ficou assim, já está pronto para o uso. Você pode decidir aí na sua casa no que você vai utilizar. Como eu falei, pode lavar banheiro, pode lavar piso, mas hoje eu vou testar aqui com vocês lavando roupas. E eu coloco tudo porque a minha máquina, ela é grande. Então eu começo aqui, né, fazendo o ciclo mesmo, normal. E olha, olha só gente, a cor que está essa água. Sai completamente o encardido, toda a sujeira da roupa é desaprega. E se a sua roupa estiver com mau cheiro, também vai tirar, porque tira o mau cheiro, aquele mau cheiro de roupa. Porque muitas das vezes você lava uma roupa e ela continua fedorenta, não é? Então essa receita, além de limpar muito bem, ela tira também o mau cheiro. E esse é o resultado, as roupas ficaram limpas e também perfumadas. Então faz aí na sua casa e depois volta aqui para me contar o que você achou nos comentários. E é isso pessoal, vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.